Começa na próxima segunda-feira, 21 de outubro, e vai até domingo 27, a décima edição da Semana de Integração Acadêmica da UFRJ, CIAC. Este é o maior evento sobre produção de conhecimento, cultura e extensão universitária da instituição. E para conversar conosco sobre o tema, convidamos Ivana Bentes, que é pró-reitora de extensão da UFRJ e professora da Escola de Comunicação. A décima CIAC traz uma programação diversificada, com atividades voltadas para a comunidade universitária. O que você destaca de novidade nessa edição? Olha, a primeira coisa é um aumento incrível do número de trabalhos. Nós temos 6.500 trabalhos inscritos, oficina, visita guiada, visita laboratória, apresentação de trabalhos, ações de extensão. Então, assim, essa riqueza da pesquisa e da extensão da universidade, assim, 6.500 trabalhos é uma potência, né? Eu acho que isso é a primeira coisa para a gente chamar atenção. Uma segunda questão que eu acho importante é que, pela primeira vez, a gente está abrindo a inscrição para pessoas de fora da universidade, usando uma plataforma que é a Simpla, que é a maior plataforma de eventos do Brasil. Então, é a possibilidade de qualquer pessoa entrar nessa super plataforma e encontrar a nossa CIAC como uma possibilidade, enfim, de participação. A abertura da CIAC é com uma mesa sobre mulheres na ciência. Qual que é a importância de discutir esse tema? Olha, eu acho decisivo. Primeiro, porque dá visibilidade a um grupo de pesquisadoras, de estudantes, de professoras, que é a maioria dentro da UFRJ, que é enorme, né? E que, enfim, quando a gente pensa em ciência, os grandes nomes da ciência e da ciência no Brasil, nós não pensamos em mulheres, né? Então, é preciso valorizar essa produção científica e, enfim, o nível de invenção que traz hoje as mulheres que estão aparecendo na política, na pesquisa, na universidade. A universidade, acho que tem que refletir esse desejo de visibilidade e de reconhecimento das mulheres. Junto com a CIAC, também acontece a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Que apresenta o tema Bioeconomia, Diversidade e Riqueza para Desenvolvimento Sustentável. Qual é a atualidade do tema e como que a extensão universitária da UFRJ tem se envolvido com essas questões ambientais? Isso é muito interessante e muito importante, porque a gente tem muitos projetos de extensão que vão trabalhar com agroecologia, com soluções sustentáveis para o campo da energia, energia limpa, ou seja, um campo de ciência, de inovação, de tecnologia, de biotecnologia que trabalha com a invenção e tem como horizonte o desenvolvimento sustentável, a questão mesmo dos comércios justos, ou seja, toda uma série de debates fundamentais hoje no campo do meio ambiente, no campo da ecologia, no campo dessas mudanças climáticas, ou seja, a UFRJ tem uma contribuição enorme nesse campo da bioeconomia. Então é um campo de ponta, assim, no mundo e com um interesse social, cidadão enorme nessa produção científica. A CIAC pode ser uma oportunidade da UFRJ dialogar com a sociedade? Como é que a população do Rio de Janeiro pode participar do evento? Isso, por isso é a nossa preocupação. Primeiro, a gente tem que dar visibilidade para dentro da universidade, mas sim para fora. Como eu disse, 6.500 trabalhos têm uma produção de conhecimento de tudo e de soluções para a própria cidade. Então a gente tem esse interesse que qualquer pessoa possa se inscrever de maneira desburocratizada, por isso que a gente está usando essa plataforma, que é o Simpla, para qualquer pessoa se inscrever, apresentando essas ações, essas oficinas, as visitas guiadas, a vinda aos laboratórios, como uma forma da sociedade conhecer a universidade, conhecer a nossa produção científica das humanidades, cultural, enfim. Então a gente quer cada vez mais que a CIAC tenha esse caráter de um festival do conhecimento. É um festival do conhecimento que a gente acha que ele pode ser cada vez mais popular e interessar qualquer pessoa do Rio de Janeiro.